Fala galera esperte, tudo bom pessoal? Olha, para quem não me conhece está chegando agora aqui no canal da Rio, eu sou o falecente Carlos Fortes, sou especialista em vendas de peças, acessórios e serviços automotivos. E a dica de hoje eu quero te dar 5 dicas para você bombar as suas vendas aí na sua oficina, mecânica ou na sua redificadora de motores ou até mesmo na sua loja de auto peças e distribuidores. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, semanalmente estamos subindo vídeos novos com dicas técnicas, dicas de vendas, dicas motivacionais e de gestão. E ainda, no final do vídeo, deixa o seu like aí e interaja conosco através dos comentários, será um prazer interagir com você. Hoje eu quero te dar 5 dicas para você bombar as suas vendas aí na sua empresa. A dica número 1, coloque um profissional para trabalhar especificamente com vendas. Você já ouviu aquela expressão que tudo que tu foca expande? Se você focar, você vai expandir. Ou seja, se você colocar uma pessoa para trabalhar especificamente no teu departamento comercial, consequentemente as tuas vendas vão aumentar. E esse profissional tem esse papel. Por quê? Porque ele vai estar focado 100% em atender clientes que vêm até a tua empresa, em desenvolver ações para trazer clientes para vir até a sua empresa, e também vender mais para quem já é cliente. Então, busque um profissional que tenha experiência de vendas e coloque ele para trabalhar dentro da tua área comercial. Tenho certeza que os seus resultados vão aumentar. A dica número 2, você sabia que o cliente ele costuma fechar com quem tem agilidade na resposta? Isso mesmo. Então, se você possui canais para divulgar a sua empresa, por exemplo, redes sociais, whatsapp, enfim, quanto mais rápido esse profissional responder os clientes, maiores serão as chances de fechamento. Então, tenha agilidade nas respostas, nas solicitações que os clientes fazem para você. A dica número 3, tenha agilidade ao passar os orçamentos para os clientes. Muitas vezes, o cliente ele acaba se frustrando com determinadas empresas por conta da demora na passagem do orçamento. Então, se você tem um profissional focado no setor de vendas, se esse profissional respondeu rápido o cliente que fez uma solicitação e, consequentemente, dessa solicitação vieram orçamentos e esse orçamento é passado mais rápido ainda, o que acontece? A tendência do cliente fechar com você é muito grande, porque o cliente vai trabalhar por associação. Então, o atendimento é bom, foi rápido e passar o orçamento rápido também, quer dizer que o serviço vai ser bom, o serviço vai ser rápido, o meu carro vai sair daqui dentro do que eu preciso que ele saia. Então, quer dizer, todo esse conceito vem junto. Por isso que é importante, o cliente chegou na tua loja, você conseguir passar o orçamento na hora. Ele ligou para você, já viu uma forma de passar esse orçamento. E se for por rede social ou pelo whatsapp, da mesma forma. Assim você vai ver que os teus resultados vão melhorar e muito por conta dessa agilidade. A dica número 4, faça pós-venda. Qual é o lugar que você compra ou que você contrata serviços que dias depois ligam para você ou que mandam um whatsapp, uma mensagem perguntando como é que foi os serviços, como é que está o produto logo do gênero. Isso impacta o cliente. Então, olha como as coisas se ligam. Você tem um profissional de venda que dá a resposta rápida, que passa o orçamento rápido e que uma semana depois, por exemplo, esse profissional vai ligar para saber Seu João, tudo bem? Aqui é o Forte, está da oficina X. Seu João, estou ligando para o senhor para saber como é que está o serviço, como é que ficou o seu veículo, deu tudo certinho, está funcionando bem e tal. Olha que impactante essa ação. E detalhe, quanto custa fazer um pós-venda? Praticamente nada. Então, crie o hábito de fazer esse pós-venda. E se por ventura, no pós-venda, você identificar que ainda assim o serviço não ficou da forma que deveria, convide o cliente imediatamente para retornar à sua oficina e para você ver o que aconteceu ali, para ver se de fato é aquela peça que foi trocada e que não está atendendo da forma que deve ser. Então, quer dizer, além de você ter um excelente atendimento, você é preocupado para que realmente os serviços contratados fiquem excelentes para o seu cliente. E a dica número 5 é peça indicações. Olha que interessante. Cliente satisfeito indica novos clientes. E se você consegue criar esse conceito junto aos seus clientes, que, por exemplo, no pós-venda você ligou e o cara está satisfeito. Aí você vai ligar, Sr. João, tudo bom? Sr. João, o senhor teria alguém das suas relações, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, que o senhor pudesse nos indicar aqui para a oficina? Se o senhor me indicar um amigo e esse amigo vir aqui fazer uma troca de óleo, fazer uma revisão, fazer um freio, enfim, qualquer serviço, eu consigo disponibilizar para o senhor um brinde. Eu consigo disponibilizar na próxima do serviço um desconto de X%. Eu consigo fazer, ou seja, de alguma coisa em troca. Esse cliente que indicar é um cliente muito barato para você conseguir atrair ele para a sua empresa. Então, quer dizer, as indicações têm esse poder de fazer com que realmente o cliente, ele comece a indicar e novas pessoas começam a nos procurar por conta da indicação. E o cliente que vem até a sua oficina, ele vem já com a certeza que o serviço é bom, que o atendimento é top e que realmente o trabalho vai ser feito, um trabalho de excelência no seu veículo aí. Tá bom, gente? Te espero na nossa próxima dica. Um forte abraço e lembrando, tudo é vinda!